Ajuda foi um acontecimento na minha vida, quando a gente se conheceu, em 2006, eu acredito, quando ela estava fazendo a peça O Que Você Foi quando era criança, e ela estava um fenômeno naquele palco, e eu e a Juliana, de cara, a gente teve muita vontade de trabalhar com ela, eu e a Juliana Rojas, e a gente chamou ela para participar do Curtum Ramo, e depois a gente não conseguiu nunca mais se afastar da Gilda, que é uma atriz fenomenal, e uma pessoa absolutamente maravilhosa, e uma grande, grande parceira de trabalho. Eu fiz uma curta-metragem, em 2016, Os Humores Artificiais, em que a Gilda é uma das protagonistas, faz da antropóloga, e também um cientista que programa inteligência artificial, e inventa um robôzinho, o Andy Kaufman, que é um robô que ela está a programar para fazer comédia. A primeira vez que eu vi a Gilda foi na tela, no Festival de Paulínia 2011, eu estava com o meu primeiro curta, e ela estava no elenco do Trabalhar Cansa, e eu amei, fiquei encantada pela interpretação dela. Estou aqui para falar o quanto eu admiro a Gilda Nomad, como atriz, é uma atriz que me instiga, e que me faz querer pensar filmes só para poder filmar com ela, e passar filmes só para poder filmar com ela, e ver ela levando para a tela as coisas que pensei, e criando em cima disso, porque é uma atriz que propõe muito, e maravilhosa. A Gilda, para mim, ela é o rosto feminino do cinema fantástico brasileiro. Conheço o trabalho de atriz da Gilda por muitos ângulos diferentes, e o que eu posso dizer é que, em todas essas situações, a Gilda me surpreende, de um jeito muito específico, ela traz sempre um perigo para a cena, no melhor dos sentidos. Ela deixa as cenas em que ela está sempre mais complexas, as personagens sempre mais complexas. Ela cava e busca aspectos da personagem que não estão na superfície, só que ela consegue trazer isso à superfície, por meio do trabalho dela. Ela traz o subtexto, e as questões, e as diferentes leituras que ela faz dessa personagem, as complexidades, as nuances, ela traz para o corpo, para a voz, para a maneira como ela agarra esses personagens. E isso é muito bonito, isso alimenta muito os trabalhos que ela faz. Gilda, eu sou sua fã. Desde a primeira vez que eu ouvi você habitando uma imagem, eu perguntei para o Rafael Gomes quem é essa pessoa. E era você, Gilda Nomás, que é a nossa diva do cinema nacional. Eu já era sua fã, mas agora que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, recente, eu fiquei mais fã ainda, porque eu achei você um ser humano de uma delicadeza, cabeça, que eu acho que nem se fabrica mais. A gente vai se descrever a Gilda em uma palavra só, essa palavra seria atriz. Acho que vieram poucas pessoas nessa série em que você foi feita, porque você é muito a flor da pele. O que eu senti da Gilda não foi só um extremo talento para ser atriz e para comunicar com o público e interpretar o personagem, mas também um grande amor e abertura de coração e energia e com qualidades muito humanas, que acho que qualquer pessoa que conheça a Gilda sabe que ela é assim, é uma pessoa muito boa. Eu sempre fico muito feliz de falar da Gilda, porque além dela ser uma atriz brilhante e eu acompanho a carreira dela há muitos anos, mais de 15 anos, foi com ela que eu fiz a minha primeira curta e trabalho com ela desde então, trabalho com ela em várias funções, de vários diretores e para mim ela é isso, ela é um furacão. Quando ela está na tela, ela não tem nada além de me apaixonar e acho que todo mundo acontece isso, que todo mundo se apaixona por ela. É um grande prazer poder estar perto dela e espero que ela tenha certeza que ela vai seguir brilhando muito e a brilhantando as nossas vidas nas telas do cinema e da TV. Te amo. É uma das pessoas com as quais eu mais tenho afinidade no mundo e uma pessoa que eu amo demais e uma atriz que não tem muito igual aqui no Brasil. É uma atriz que você encontra ela em superproduções, com diretores consagrados, assim como em filmes independentes, às vezes diretores iniciantes, o que para mim mostra que além desse talento extraordinário, também existe uma generosidade muito grande nessa mulher. A Gilda hoje é, sim, um grande expoente do sistema brasileiro independente e dá muito orgulho, muito orgulho dessa mulher. A Gilda tem uma capacidade incrível, uma acuidade para olhar para uma situação e para um determinado personagem e compreender as forças que movem aquela situação, aquela personagem, a complexidade das forças. E quando ela vai para a cena, ela consegue com uma sensibilidade trazer aquilo tudo na atuação e mais ainda, ela consegue trazer também forças que não estão ali, que são naquele campo, mas estão num extra campo. Então, essa atuação dela ganha também um caráter quase psicomágico, quase não, psicomágico. E eu acho que essa é a grande qualidade da Gilda. Ela é capaz de transitar por todos os gêneros e fazer um trabalho brilhante sempre. E no gênero do horror, ela se destaca demais, ela tem uma capacidade única de fazer com que a gente se sinta assustada. A Gilda é uma pessoa incrível. Tem um coração enorme, é uma atriz maravilhosa. Tive a sorte de poder compartilhar sete filmagens com ela. Tive a sorte de poder até colocá-la numa história em quadrinhos do nosso filme. Gilda, tenho certeza que você vai brilhar muitos e muitos anos e muitas telas de cinema por aí ainda. Beijão! O que eu acho que faz pra mim, que é uma particularidade dela como atriz, é que ela sempre vai te trazer algo novo sobre a personagem. Ela sempre foge de um lugar comum de representação e traz uma leitura nova e num registro de atuação inesperado. E que eu acho muito interessante porque te abre novas possibilidades que você não sabia sobre o personagem. Então, te tira de uma zona de conforto, de uma certa representação pra trazer algo novo. E eu acho que muito disso vem por ela ser uma pessoa muito sensível e com uma capacidade de compaixão muito aguçada. Ela é uma pessoa que está muito ligada em tudo que acontece no mundo e que se revolta com as injustiças e com diferenças sociais, com as questões políticas. Ela é muito conectada com o mundo em que ela vive. Você sabe que eu tenho muito carinho por você. E eu sei que é muito lindo, muito gostoso. Eu dividi um set com a sua energia, com o seu talento. Eu brinco que a gente consegue enxergar várias Gildas e uma Gilda. E essa Gilda atriz, essa Gilda amiga e essa Gilda que consegue preencher tudo o set. Com essa alegria e com esse profissionalismo que você consegue muito bem compartilhar com a gente. É sempre um aprendizado estar com você no set. Eu tive o prazer de dirigir um dos episódios de Noturno, que é chefiada pelo Marco Dutra, onde a Gilda participou. Então eu tive a honra de dirigir essa grande atriz e constatar que eu estava certo. A mulher é muito talentosa mesmo e muito maravilhosa de trabalhar. Gilda, eu espero poder trabalhar com você várias vezes ainda. E parabéns por essa pessoa incrível que você é. Beijo. Espero que a gente faça muita coisa junto ainda. Te amo, Gilda. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto